Bom dia, que dia maravilhoso Preparando muita coisa boa pra vocês Hoje o dia foi bem corrido E eu gosto de dia sim, corrido Em Goiânia, a maioria das vezes é sempre assim Em São Paulo nada mudou Amanhã tem uma novidade pra vocês Amanhã vou ter uma reunião muito bacana Muito bacana, inclusive vocês vão gostar muito dessa novidade Tô muito feliz que as coisas estão acontecendo Num propósito de Deus, que é da forma que tem que acontecer Às vezes a gente não entende, fica nessa porquê, com isso E eu tô muito feliz com tudo mesmo Graças a Deus, graças a vocês também que estão aqui me acompanhando Estão sempre comigo Eu não consigo responder muita gente, como sempre Tento ali observar, passar em tudo que é lugar pra falar com vocês Responder a galera toda, mas eu não consigo Tá chegando muita mensagem aqui pra mim Consigo responder todo mundo E é isso Muita coisa que vai me ajudar bastante No quesito inflamação E é isso galera Muita coisa boa pra vocês, muitas novidades E... Fiquem aí, tá? E galera Mais amor no coração A gente sofreu muito E eu aproveitei pra passar no quiropraxista Pra dar uma arrumada nessa carcaça aqui Que tava muito torta O chassi tava bem empenado Mas graças a Deus deu tudo certo Fiz uma aplicação de ozônio também Pelo amor de Deus Tamo junto Gravei muita coisa bacana Teve algumas fotos também hoje que vocês vão gostar Muito Com certeza Teve muito conteúdo bacana Muito trabalho E passei também Pra dar uma arrumada na minha carcaça Só o manão aqui Só o manão Não é, ó Car... Tchau 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 Tchau